Olha aqui gente, mais um pouquinho de trilhas Pra gente Mãe dizia que isso era um pé de cobra E a gente tinha um medo dessa planta Porque ela dizia isso, que era um pé de cobra Aí, só por causa do nome, eu já tinha medo Menino, você sabe como é Aqui nós temos a jurema preta, olha Ela tem essa cascona grossa Resistente, viu Aqui nós temos a nossa Como é o nome dessa bicha aqui Ela é parecida com azeitona Mas ela é nativa daqui Tem umas que não é nativa daqui Que é aquela bem pretona que tem Olha Armeixa É, armeixa Armeixa É uma planta nativa daqui do sertão Agora ela é do tamanho do embucajá É uma seriguela Mais ou menos assim Azeida Não é como aquela preta que a gente vê Que compra na feira não, viu Essa diferenciada É um bom medicamento Ele Anti-inflamatório Nós temos um agico Que também é outra planta medicinal Aqui do nosso Nosso semeado Ela tem um estoco Esse que é o agico Manso Brabo, né Não, é o agico manso O agico brabo Eita, o mocó Esse eu perdi Até o mocó O agico manso Não tem toco O brabo O brabo Não tem toco Esse aí deve ser manso É os que tem Os que são brabo É o trocado, né É trocado Quem é Quem é brabo Não tem toco Pra furar E quem é manso Tem Olha Aqui, ó Mais um Tem um pé de ameixa aqui, ó Esse aqui é de Juazeiro Estou encostando Naquele Cantinho Que a gente vinha antes Quem não conhece O É Olha, enquanto isso Eu vou tentando Lembrar do nome dele A folhinha dele aqui Eita Dá um branquinho Vem quando O nome das coisas Ó Ele aqui Não, aqui não Aqui não Ele tem assim Uma Uma Folha meia cabeluda Tem umas frutazinhas Certo Velame Velame Esse é o velame Certo Aqui Ele perto A folhinha dele Esse é o velame Símbolo de resistência Aqui nós temos Um pequeno pé de embu Mais um, né Aqui dentro do mato Esse é novo Tronquinho Olha Aqui nós temos Uma Arueira É Ali uma burra leiteira Nós precisamos Repassar essa cultura Para meninada Senão daqui a pouco Ele não conhece Nenhuma planta Olha Esse aqui É o Ser mestre Vão Vão mole Vamos subir Vão mole Aí Legal Vão mole Aqui a A jurema Que a gente vai secando A gente pode Faz a tira A nossa lenha Para botar No nosso fogão Né Do que vai morrendo Essa aqui é uma linda É um burana Ou emborana Emburana Como você queira chamar Olha Só isso Essas fininhas aqui É tudo pé de ameixa Mas a fruta É como diz Leonardo Bastiano Não vale nada Olha Esse aqui é um cupinzeiro Olha o bicho O tamanho É O bicho é bonitão Vocês Também ali Nós temos Uns pés de urtiga Né Que todo mundo conhece Pelos espinhos Pontiagudo Olha É só Mandacaru Ah Esse é o Mandacaru Quando Fulora na seca Legal Essa ali é a urtiga Vamos pra perto Agora Bom mesmo É encostar a mão nela Aí você sabe O que é a urtiga Olha ela Olha ela Olha ela Aqui É em cima dela Que o beija-flor Faz Faz ninho Porque nem a cobra Sobe Que isso Queima Isso Essas pontas Esses Pimbras Que entram na gente Basta triscar É pior do que É um pouco espinho Pode crer Ou um ouriço Do mar Paisais legal Né Fica esse entranhado Aqui Pro vaqueiro Correr aqui dentro Hoje não tem mais vaqueiro Pra correr Dentro desse mato Meu pai dizia Que tem os vaqueiros Lá da Da espinhara Espinhara Olha o nome Espinhara Porque tinha espinho Demais né Eles corriam Botavam o gibão E corria Dentro da favela Que a favela Tem um espinho E venenoso Ainda viu A favela Sai de medicamento Ela tem um leite Mas Menina A furada Dela dói Dói Que não é brincadeira Agora o chão Fica ferto Dentro da floresta Por isso que o desmatamento É muito ruim Agora o que acontece Com esse adubo aqui Esse adubo Vai ser levado Pelas águas E vai parar Dentro do reservatório Ali Dentro da água Está certo Que lá Onde a gente Farra vazante Planta Planta o que quiser Desde que seja Uma Uma cultura Temporária Que ela vai E você tira Em dois Três meses Quatro meses É O que você pode colher Legal Mais um vídeo Aqui Dentro da Olha O socorro Cantando O socorro Ou a O agaça Que está fazendo Não sei o que Aqui É gostoso Olhar por aqui E ver água Na frente Olha Essa imagem Aqui Entre Entre ramos Hum Legal Aqui No silêncio O silêncio Da floresta Aqui tem muitos animais Porque Tem silêncio Por aqui Tem a floresta Para ele se esconder Os pés De canão De açúcar Olha 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 a galinha Da água Eita Eu perdi Eu estava bem Quietinho Aqui Eu não estava Em uma posição Boa De pegar Eu não estou treinado Com o bicho Ainda Ela saiu Voando Com a De outra Pegar Essas coisas Tem que Dissolver Porque ela fez O hada Não tinha passado Não tinha visto Aqui é a goiabeira Então Então aqui Esse é um pé De manga Eu pudei Ele Tá certo Essas galhas Aqui no chão Deixei para adubar Tudo Aí Então eu pudei Ele para deixar Essa frente dele livre Já tem essa galinha Aqui Eu não tirei Mas Segundo Um agrônomo Você precisa Todo Todo final De De safra Aí você tira Tem mutuca que sofre Você dá uma desbastada Assim nas galhas Baixas Para o vento Entrar Debaixo Do Do pé de manga Assim Para que não dê a doença Tem uma doença Que dá aqui E o pé de manga Morre em um instante Viu Vai sendo perdido Muitos pés de manga Inclusive antigos Né Ali um novinho Aqui acho que é manga espada Não sei Um griatã Aqui pertinho Eita Aqui deve estar pegando Bem Um bico doce Assim você vê o pré Passar aí A mais de mil Não foi uma cobra Vamos olhar O que deseja o cachorro Então aqui é o lugar Que eu respiro Dentro desse matinho aqui Parece que já O cachorro Desacuou Ela é longe São ruim de caça Aqui só eu Olha As flores lindas aqui É o Saque estrepe Certo? As pessoas pegam As folhas As flores Quando levam Estrepada Levam Uma furada Num pau Que fica dentro As pessoas pegam Pegavam Né E passavam em cima Aquele espinho E saia Certo? Ele também Só brota No tempo do inverno O tempo está seco Isso aqui fica tudo seco Ninguém vê nada Então Nós estamos na peleja aqui Pra ver se Se tira alguma coisa Né Esse ano Tentei pouquinho Que estava Tô com pouco tempo De trabalhar Ó Escapou Esse pedacinho aqui Que o pré-á deixou Ele já está Bonitinho Aqui Isso aqui Eu cabe a ter um Cozinhado ainda Na expectativa Que esse ali Enrame tudo aí Feche E dê pelo menos Um feijão Já que o milho Já era Milho deu só Um bonequinho Por falta de água Olha ali Que a floresta Ao redor Como é linda É o canto Que eu Eu não mexo Essa aqui Ela pertence Aos animais Não sei nem Quando foi Que eu entrei aqui Mas Vamos lá Ver como é que está Nós temos também Por aqui Diversidade de plantas Né A catigueira Já encontrando aqui Isso aqui São terras Que não produz Quase nada Não adianta você Ó Rui de trabalhar Com pedras Assim São pedras grandes O solo é bom O solo é bom Aqui Sabe Mas Um recantinho aqui Feito pela própria natureza Olha Legal Mas Aqui Exatamente O local Que manda Que eu guardo Para tirar uma estaca Quando tem Né A jurema preta As outras plantas Eu não tiro É isso aqui Que eu estava dizendo Para vocês Olha A natureza Criou uma coisa Aqui é só Para fazer uma coberta Pronto Tem uma casinha aqui Bater uma laje Fácil Fácil De bater uma laje Tem pedra lá E pedra cá E fazer uma casinha Para a gente Para parar a chuva Quando Estiver por aqui Não dá tempo Correr Isso aqui É a nossa Aqui na frente Nós temos O mororó Ó Esse aqui É o mororó A pata de vaca Que chamam Né Olha Tá vendo Que ele tem A folha Tem esse desenho Só não sei Onde eu vou sair Mas Estou aqui Nessa aventura Né Mais uma aventura Eu gosto Delas Dessas aventuras 7 Com 27 Olha Vamos aqui Na procura De Essa aqui morreu Ó Dessa aqui A gente aproveita E já tira ela Para fazer um fogo Né Fogueira de São João Para fazer Cozinhar um feijão Na panela De barro Né O mororó É difícil morrer Viu Bicho é resistente Agora ruim mesmo É arrancar O toco Desse bicho Ou brocar eles Isso vem de lapada Aquilo é mole É uma madeira Que dá muita volta Olha que arueira linda Vou trompela Aqui Subindo Oh meu Deus Meu Deus bom né Com tanta Beleza Olha Aqui Isso aqui É a pinha braba É só Tá vendo A folha parecida Com a pinha Fedorenta E a Frutinha Que é fedorenta Presta pra nada Isso é a nossa catinga Agora você entrar no mato assim Sendo um mato grande Como alguns que eu entro Você tem que ter o tino bom Pra poder voltar Viu Porque Tá enganchando Tem que ter o tino bom Se não tiver Você não sai dela não Pra se perder Então De vez em quando Uma queda Também né Eu já não tô mais Nesses lugares tudo Olha Ali tem outras pedras Também Tudo isso é paisagem Linda né Mas morreu Muita jurema Na seca Que teve aí Dias atrás Anos atrás Mas aí Seja jurema Morta Tá enganchado Olha ali As plantas Nascem mais Entre as Entre as pedras Igual faz no oceano Ela nasce lá Nas profundidades A floresta Oceano Que ela nasce Nas profundidades Porque Foi onde O homem não conseguiu ir ainda Onde ele vai Destrói Então as plantas Procuram Elas escapam Não é que procura Elas escapam A semente Ela cai em outros cantos Mas as pessoas pisam As pessoas tiram E elas ficam Assim no lugar De mais proteção Beleza? Tá aqui Mas eu Zelo pelas bichinhas Aqui É minha obrigação Cuidar daquilo que Deus Deixou pra gente É um bom cristão Um bom cidadão Não pode estar Destruindo a natureza Aqui eu deixo Quando tiver um plástico Que eu limpo Levo pra casa Se alguém deixar A gente já é acostumado Aqui em casa A gente não joga Plástico no chão A família Já tem esse zelo Já tem esse zelo Porque Eu fiz a educação ambiental Uma especialização A esposa fez também E a gente vai passando Para os meninos Esse zelo E esse cuidado Se a gente sujar Tá destruindo A terra da gente Valeu? Um abração Um abraço Um abraço Um abraço